Seu filho não está dentro de uma régua, então ele é único, não só para você, mas ele precisa entender que para ele mesmo ele é único. Meu nome é Caroline Rocha, tenho 31 anos, sou atualmente secretária executiva, tenho um filho que se chama Pedro e ele tem 8 anos e ele está dentro do transtorno do espectro do autismo com nível de suporte 2. As minhas queixas com a pediatra na época dele eram sempre muito recorrentes em torno de algumas coisas bem pontuais, como ele ficava sempre muito agitado, a gente não conseguia manter uma rotina de sono, a alimentação dele após o período de amamentação foi extremamente difícil, a iniciação da alimentação. O diagnóstico dele efetivamente, ele foi a partir dos 2 anos e 3 meses, quando a gente procurou uma segunda pediatra, de cara ela já levantou essa suspeita, que já era uma suspeita que a gente já tinha, não necessariamente do autismo em si, eu tinha muita suspeita do TDAH. Quando ele fechou o diagnóstico de autismo com 2 anos e 3 meses, fechou só o de autismo e o de TDAH veio recentemente, quando ele completou 7 anos. Quando a gente recebeu o diagnóstico, eu não tinha a noção do que estava por vir, porque a gente, enquanto sociedade, a gente é muito desinformado, então é uma coisa pela qual eu trabalho bastante sempre, é prezar pela informação de qualidade, mas eu não tinha essa noção. Então, eu recorria à internet, recorria aos especialistas online, então, para mim, foi muito desafiador. Desafiador porque eu não sabia aonde que eu estava pisando. O Pedro, ele é extremamente querido por todo mundo, assim, por onde ele passa. Na escola, todo mundo conhece o Pedro, porque ele se deixa perceber. Ele não é oralizado completamente, né? Ele tem uma fala um pouco restrita, né? Então, assim, lá para os 2 anos, antes dos 2 anos, ele tinha uma fala pouca. papá, mamã, água, que no caso era água, macarrão, falava caão. Então, assim, quando ele chegou perto dos 2 anos, ele perdeu completamente a fala, que foi o que nos assustou muito, assim. De uma semana para outra, ele não estava falando absolutamente nada. E quando a gente começou as terapias, e quando a gente começou a estimulação, todas as estimulações que a gente tinha na época, né? Ele começou a falar, e começou novamente, claro que agora, tardiamente, né? Não no mesmo tempo das crianças da idade dele, digamos assim, mas ele começou a falar, e ele começou a se comunicar muito bem. E isso, para a gente, foi um grande alívio. O meu filho em si, ele não é o meu desafio. O meu desafio é ter que lidar constantemente com a falta de suporte, que a sociedade e governo e família não tem para te dar. Não consegue te dar. Esse é o desafio. O meu filho, o meu filho mesmo, no meu dia a dia, ele é maravilhoso, ele é o meu presente. Então, dele eu não tenho o que reclamar. Então, o desafio, na verdade, é esse, sabe? Quando a gente fala de falta de informação, não é só falta de informação na sociedade ali, como um todo, não. Às vezes, é falta de informação até de um profissional que deveria te orientar devidamente, e aquele profissional não te orienta, sabe? Às vezes, eu já recebi perguntas no sentido. Carol, o Pedro, você acha que o Pedro vai conseguir ler isso no processo de alfabetização? De familiares que deveriam me apoiar, né? De pessoas que deveriam me apoiar, na verdade. E aí, eu falei, eu não acho, eu tenho certeza que ele vai. Porque acreditar que ele consegue é o que eu tenho. Eu não posso desistir. Eu não posso acreditar que ele não vai conseguir. É o meu dever como mãe. Não é o que as pessoas acham, ou o que uma pessoa te fala um dia, que o teu filho pode ou não pode, né? Você tem que acreditar que ele vai conseguir. E você tem que estar do lado dele, em todas as situações. Então, eu como mãe, hoje, aconselho outras mães a acreditarem no seu filho, em todas as potencialidades que eles têm. Porque, diferente do que falam, eles têm enormes potencialidades. Eles são incríveis. Não melhores nem piores do que outras crianças. Eles são eles mesmos. Eles merecem ser tratados como pessoas. E a gente, como mãe, a gente tem que entender que aquela criança, ela tem as especificidades daquela criança. Não comparar com o filho de ninguém. Não metrificar. Seu filho, ele não está dentro de uma regra, né? Então, ele é único. Não só para você, mas ele precisa entender que para ele mesmo, ele é único. O Pedro. Ele ama desenhar. Ele ama cantar. Ele canta em inglês. E até faz umas óperas, assim, lá em casa, de vez em quando, exclusivas para mim e para o pai dele. Ele é uma criança que surpreende porque ele é maravilhoso. Ele tem uma empatia com o outro que... quem me ensina. Eu ensino um monte todo dia. o outro que o outro que não ia esquecer do dentro. O outro que o outro que... ele ENGRE!